Olá, nesse vídeo vamos realizar um envio de e-mail com anexo utilizando a classe TWF Process. A classe TWF Process é a classe responsável pelo workflow no Proteus. Nos vídeos anteriores, realizamos o teste com o WFTest, onde validamos a estrutura que realizamos para o workflow. Ela validou a caixa de e-mail que configuramos e os parâmetros do workflow configurados via configurador, além do job que configuramos na appserver.ini para o serviço workflow. Usando o anexo no e-mail via workflow. Bom, temos a propriedade attach file. O attach file está aqui na nossa linha 66. Onde está esse arquivo teste.docx? Bom, esse arquivo, assim como qualquer outro que possamos anexar, ele se encontra em um diretório abaixo da ProteusData. Vamos executar o nosso teste. Dentro do Proteus, vamos então chamar a nossa função, o underline wfexemplo, referente ao fonte exemplo que acabamos de visualizar. E agora vamos checar a nossa caixa de e-mail. Lembrando que, vamos voltar ao nosso fonte. Para esse teste, temos que receber um e-mail como anexo com o nome de teste.docx. Além de também, termos definido o assunto do e-mail. Este é o assunto que vamos receber na nossa caixa de e-mail. Teste p1233 ifem workflow twfprocess anexo. Vamos à nossa caixa. Como podemos verificar, o e-mail já chegou na nossa caixa. E junto dele, um anexo. O assunto do e-mail, conforme definimos no fonte. Teste p1233 ifem workflow twfprocess anexo. Nós podemos abrir o nosso anexo. Ele possui um texto de exemplo e podemos também baixar. Pronto, anexo baixado. Assim como qualquer outro envio de e-mail com anexo, o tempo para que este e-mail seja carregado e recebido em seu destinatário vai depender do tamanho e do tipo de anexo que foi enviado. Cada provedor de e-mail possui a sua forma de validação para saber se aquele arquivo que está em anexo é seguro ou não. Assim como qualquer outro serviço para envio de anexos por e-mail, pode ser que ocorra validações e bloqueios também. Muito obrigado.